Olá amor, me desculpe a falta de jeito Mas é de dentro do peito que eu escrevo Me desculpe se atropelo o caminho Eu até sei andar sozinho Vou rolar um pininho pra gravar a música Vejo que queimou Não sei Quando acordo e não te vejo Deitada em meu peito Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei